Como eu falei, ele foi ascendente e descendente, e pode ser zigue-zague, né? Eu faço 3, 1, por exemplo, numeral, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 4, 5, 7, 1, 6, 7, 1, entendeu? 7, 2, perdão, ó. E o contrário. Cria-se outro tipo de melodia, então apenas fiz um movimento mais complexo do que o anterior, que era apenas num sentido, vou e volto, eu vou e volto, próximo e vou, um e volto, próximo, né? Porém, isso pode ser modificado ritmicamente. Se eu fizer o dobro de notas, por exemplo, com o ascendente, duas notas em vez de cada uma, né? Por exemplo, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 5, 5. Ou o contrário, né? Ou o contrário, né? Ou o contrário, né? Calimante! Oui! Legenda Adriana Zanotto